olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais carreira 10 vou fazer uma duas três quatro correntinhas para dar altura e duas de espaço vou virar vou trabalhar aqui ó nesse espaço tá depois da bolinha aqui vou fazer uma bolinha de cinco pontos altos duplos fechado juntos 345 arremato deixando 2 e arremato vou fazer agora três correntinhas aqui 123 vir aqui nesse espaço e vou fazer novamente mais uma bolinha cinco pontos altos duplos fechado juntos 345 arremato e arremato uma duas três correntinhas agora aqui eu vou fazer diminuição tá então aqui no primeiro eu vou fazer um ponto alto duplo novamente aqui no seguinte tá um ponto alto do vou fazer uma diminuição um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto duplo e aqui no seguinte eu faço uma diminuição aqui vou terminar fazendo um ponto alto duplo e aqui no seguinte no último um ponto alto duplo agora é só repetir novamente passa uma duas três correntinhas por essa bolinha aqui nesse espaço eu faço novamente a bolinha ok 234 mais 15 arremato e arremato ponto tá agora é só seguir fazendo assim até ali o final carreira 11 1 2 3 4 correntinhas vou virar então aqui nesse primeiro espaço eu vou fazer uma bolinha aqui cinco pontos altos duplos fechado juntos tá então aqui 345 345 arremato deixando 2 e arremato uma duas três correntinhas de espaço vou aqui no próximo espaço eu vou repetir a minha bolinha tá faço três correntinhas nessa próxima nesse próximo espaço eu vou repetir novamente mais uma bolinha 3 correntinhas de espaço aqui eu vou fazer uma diminuição tá então aqui no primeiro ponto faço um ponto alto duplo aqui no seguinte eu vou fazer uma diminuição tá aqui no seguinte eu faço um ponto alto duplo e aqui no seguinte novamente mais uma diminuição aqui no último um ponto alto duplo agora é só repetir novamente uma duas três correntinhas e aqui no espaço eu começo fazendo a bolinha tá então é quando eu fizer a bolinha eu faço as três correntinhas de espaço tá e aqui vai ficar com três bolinhas aqui vou mostrar pra vocês então aqui uma bolinha 3 correntinhas aqui no próximo espaço uma bolinha 3 correntinhas aqui no próximo espaço uma bolinha 3 correntinhas e aqui eu faço as diminuições novamente tá as diminuições aqui o primeiro ponto é um sozinho uma diminuição um sozinho uma diminuição e um sozinho carreira 12 uma duas três quatro correntinhas para dar altura e uma de espaço vou virar vou vir aqui nesse espaço e vou fazer minha bolinha tá cinco pontos altos duplos fechados juntos uma duas três correntinhas do espaço vou passar para o próximo espaço e vou repetir novamente a minha bola de 3 correntinhas de espaço novamente mais uma bolinha no próximo espaço 3 correntinhas de espaço e novamente mais uma bolinha no próximo espaço uma duas três correntinhas ouvir aqui no primeiro ponto vou fazer um ponto alto sem terminar vou pular um o que no seguinte um ponto alto duplo sem terminar o pular um aqui no último um ponto alto duplo sem terminar e animado uma duas três correntinhas agora vou repetir tudo novamente aqui ó em cada espaço vou fazer uma bolinha separando com três correntinhas ok então é assim que vou seguir fazendo até o final bom agora eu vou fazer a última carreira tá uma duas três quatro correntinhas vou virar eu aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto duplo aqui em cima da bolinha um ponto alto duplo aqui nesse espaço vou fazer três pontos altos duplos e 2 e 3 aqui em cima da bolinha um ponto alto duplo no espaço três pontos altos duplos aqui em cima da bolinha um ponto alto duplo aqui no espaço três pontos altos duplo aqui vou fazer um ponto alto duplo vou fazer um ponto alto para cada ponto